E você não teve medo pela quantidade de morango que você estragou? Cheio de agrotóxico, né? Porque é um morangão, menina. É um morangão. Caraca, parece que tava pegando um hambúrguer. Foi o Diego que arrumou. Nossa, você estragou bastante morango ali, né? Não, depois eu comi todos. Aham. Comeu todos aqueles que você pisou? Uhum. É tipo o vinho, quando faz na uva. A gente bebe vinho. Ah, a gente pisou no morango, na cama, na roupa de cama ainda. Aí eu achei tão nojento aquilo ali. Mas é que você não é ecológica, né? Por quê? Porque você não comeria. O morango? É. O morango sujo da cama? Ai, que nojo, não comeria mesmo, não. Morango sujo na cama, você queria impactar mesmo, né? Aham. E ali foi onde muitas pessoas religiosas falaram de Lilith. Tudo? Sério? Você não estava sabendo? Dessa parte, não. Eu sabia mais da parte satanista. Ah, religiosos satanistas. Teve da Lilith? Falando de Lilith, né? Amei, com certeza eu vim da Lilith, gente. Lilith, pra quem não sabe, gente. É a que foi expulsa do céu, do Éden. E aí, estavam falando que a Luísa estava possuída nesse clipe. Pela Lilith. Pela Lilith. Ai, que tudo! O que é compreensível, já que é o álbum mais escutado. Por quê? Então, realmente... Pô, você, Lilith, está no topo, no auge. O álbum mais escutado. Não tem Lilith aí no meio, não. Tu quer dizer, tipo, pacto? É o que estão falando, que você estava fazendo um pacto. Uau. Fala um pouquinho desse pacto. Não tem pacto. O que você pensou quando saiu essa notícia de Lilith? Eu não vi essa notícia de Lilith. Eu vi mais a do Satanás. Lilith, aparece Lilith? Ai, já pensou aí? Ai, que horror. Eu não faço mais programa. É, brinca com essas coisas. Brinca com essas coisas. Brinca. Eu não faço mais. Nossa, depois de faltar a Luísa aqui, eu não faço mais, juro. Vai começar, blá, blá, blá. Ai, peraí. Não, mas pode falar, o que você pensou quando saiu, né? Que a galeria tá com hate em mim. Tudo você pensou no hate, né? Tenho essa... Tô tratando. Tá melhor já. Mas hoje você gosta até? Porque pelo menos reverbera, né, na sua carreira. Não. Não? Não, depende. Tipo assim, agora, Blu, se a gente for olhar os comentários, eu não quero ver coisa ruim. Mas, tipo assim, Campo de Morango, eu sabia que eu tava bem calçada por conta do resto do álbum. Aí eu fiquei tranquila. Mas doeu mesmo assim. Eu fiquei... Doeu não. Fiquei tipo assim, ai, meu Deus do céu. Vai demorar tanto tempo pra galera entender. Mas eu tava muito segura. Você falou que se considerava um gênio por ter feito esse álbum. Não, por ter feito essa jogada. Acho que sim, foi ótima. De fazer a galera achar uma coisa e depois vir outra e tá, tá, tá. E levantar essa bola. Porque era o que já estavam falando de mim, entendeu? No Twitter antes. Que tipo assim, ai, vai vir, não sei o que... É... Que teve aquele meme lá. Que teve aquele meme lá. Que você saiba induzindo as pessoas, né, a pensar também. Não foi a galera, foi você. Foi Lilith. Foi Lilith. Vamos botar na Lilith. Não era nem você, era Lilith. Sabe que nem aqueles caras que traem e falam assim, cara... Vai na igreja e fala assim, cara... O diabo estava me possuindo. Sim. Não era eu. Era Lilith. Existe outras formas de vida. Além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos, ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição para o Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá.